Não sei E neste tormento Todo o sofrimento Que sinto na alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu oiro ao sol E prata do ar Foi Deus Que me pôs No peito Um rosário De penas que vou Desfiando e choro A cantar Pôs as estrelas no céu Fez o espaço Sem fim Deu o luto às andorinhas Ai Deus Esta voz a mim Se canto Se canto Não sei o que canto Misto de ventura Saudade, ternura Ou talvez amor Só sei que cantando Só sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta o roxinol Pois no campo O alegre Deu as flores À primavera Ai Deus Esta voz A mim